Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega trazendo as primeiras informações pra gente das principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Inclusive, foi o final de semana dos bichos. A bicharada estava solta aqui em Três Lagoas. Albert Silva, tivemos a captura de onça e até de jibóia aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma excelente semana, né? É o que a gente deseja pra você, que é nosso ouvinte, pra você que é nosso telespectador, né? Tamo junto, viu, pra essa semana. Pois é, Ana, nas ocorrências das últimas 48 horas, nesse bloco vamos destacar aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Porque a bicharada deu o ar da graça aí nesse fim de semana. Vamos comentar aqui porque no sábado, por volta da uma hora da tarde, o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas deslocou até a Rua Alfa, no bairro Jupiá, né? Aqui em Três Lagoas, onde encontraram uma cobra, viu? Essa cobra, ela estava no fundo de uma residência, estava em cima de um tronco de árvore. E pra você ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros foi até o local, usaram aí técnicas de captura desse animal silvestre. Eles capturaram uma jibóia, Ana. Só pra você ter uma ideia, essa jibóia, ela media aproximadamente, em média, né? Aproximadamente aí, dois metros. O pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas levaram pra Polícia Militar Ambiental, onde essa cobra, né? Foi levada aí ao seu habitat natural, portanto, tremendo de um susto aí pros moradores do bairro Jupiá, com a captura, né? Dessa cobra aí, de dois metros no bairro Jupiá nesse fim de semana. Falando em bicharada, continuamos, viu, Ana? Porque ontem, por volta das onze horas da manhã, o Corpo de Bombeiros também foi chamado pra capturar um animal, chegando no local. Só pra você ter uma ideia, o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, que tá sempre atento, sempre trabalhando, né? Eles encontraram, sabe o que, Ana? Uma onça, né, da espécie Jaguatirica. Jaguatirica, isso mesmo, viu? Essa onça era de porte médio, no quintal, essa onda tava no quintal aí de uma residência, e aí o Corpo de Bombeiros usaram aí uma técnica, né, de tática pra capturar aí o animal. Foi feita a captura e também entregue pra Polícia Militar Ambiental. Tá aí tremendo de um susto também pra esses moradores, né? A hora que se deparou com essa Jaguatirica, Jaguatirica, né, então, e aí a Polícia Militar Ambiental aí acabou levando também aí esse animal pra devolver aí pra natureza. Tremendo de um susto, né, Ana Cristina?